Olá, eu sou o Dijani da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu Amata e Arceló, eu quero falar de um feijão que não é tão famoso quanto os que costumamos encontrar por aí, como o feijão preto e o carioquinha. Mas é um feijão de grande personalidade. O sabor dele é bem diferente dos feijões mais tradicionais. E no Brasil, ele é mais usado na agricultura para ajudar a fixar nitrogênio no solo. E também para alimentar animais. Porém, ele é muito nutritivo, é um alimento muito saboroso. Um excelente alimento para incluir em nossa dieta. O feijão guandu, ou andu, da família das leguminosas, tem um formato arredondado e uma cor que varia entre branco, amarelo e castanho. Diferente dos outros feijões, que são formados por ramas, o guandu é uma árvore. Esse ainda aqui está pequeno, mas pode chegar até uns 3 metros de altura. Ele pode ser consumido em dois períodos diferentes, com grão ainda verde ou com grão seco. Quando ele ainda está verde, podemos comê-lo cru, em saladas, como se fossem ervilhas frescas. Já quando ele amadurece, quando ele está seco, podemos usar de diversas maneiras. Desde farofas, sopas, caldos, ou como um substituto do feijão tradicional do dia a dia. Como tem sabor muito forte, caso você queira amenizar um pouco esse sabor, basta ferventar, dispensar essa primeira água, e então colocar mais uma água e deixar cozinhar. Ele é rico em proteínas, fibras, vitamina A, cálcio, fósforo, magnésio e outros minerais. Importante para a nossa saúde. Ótima fonte também de ferro e zinco. É um alimento muito bom para incluir em nossa dieta. É uma planta muito rústica. Ele resiste a longos períodos sem água. E suas folhas ficam verdinhas mesmo durante o período de seca. Esse aqui nasceu em uma fresta no piso. Num piso cimentado. Sem manejo, cresceu em condições desfavoráveis. Só recebe água quando chove e está produzindo muito. Ele é considerado como uma planta arado, pois suas raízes conseguem se desenvolver mesmo em condições bem difíceis, em solos altamente compactados. Ajudando a quebrar os torrões do solo e afofar. E ainda contribuindo para fixar nitrogênio. Além de tudo isso, ele é super fácil de cultivar. Basta colocar duas a três sementes no solo e em pouco tempo já está crescendo. Em no máximo seis meses já está produzindo. E vive em torno de três anos com uma boa produção. Uma ótima planta para quem cultiva nas áreas urbanas, pois ocupa pouco espaço e tem grande produção. Experimente plantar aí e tenha boas colheitas. E qualquer dúvida, deixe os comentários aqui embaixo. Essa foi mais uma videoaula do Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até a próxima!